Fala pessoal, aqui é o Alexandre Machão do canal Esmaga Botão Vou começar aqui uma série no canal Que é um detonado ou guia, chame como você quiser De Zelda Breach of the Wild É um jogo que já ficou para trás Só que como eu faço muito guia de jogos antigos Porque normalmente eu demoro muito para zerar os jogos Eu deixo o jogo na geladeira um tempão e depois eu pego para jogar E quando o jogo me chama muita atenção E eu consigo desenvolver legal no jogo Aí eu decido se eu faço ou não guia E assim eu fiz com vários joguinhos aí no canal E esse é mais um Eu sei que já tem o Tears of the Kingdom aí Mas eu vou fazer o guia para você conseguir zerar esse jogo O meu guia vai ser muito objetivo Porque eu andei dando umas navegadas aí na internet Vi alguns guias, alguns caras explicando aí Para você zerar o jogo E cada um tem sua forma E eu quero acrescentar aí no Youtube esse conteúdo com a minha forma de zerar o jogo Como vai ser muito objetivo, dá para zerar rápido Evidentemente eu não vou... Lógico, eu não vou soltar nenhuma das bestas aí Das missões principais Mas eu vou focar em deixar o link bem forte Pegar as armaduras e os itens essenciais aí para a minha jogatina O mais rápido possível E eu vou dar um norte aí no jogo Que é o que alguns detonados eu observei Que eles não tem muito esse norte Como o meu guia vai ser focado Em zerar o jogo E explicar um jeito rápido de zerar ele E tendo um proveito bem legal Eu não vou mostrar a história Tentar traduzir nada Falar o que está acontecendo Eu pelo contrário Eu vou cortar as cutscenes E vou ir o mais rápido possível Tá bom? Então eu já comecei fazendo isso Tirei aquela cena do link acordando E estou indo direto Nos primeiros santuários Ou Trine Que é o nome certo em inglês Então eu já começo aqui o jogo pegando os itens básicos Não vou entrar muito em detalhes nisso Porque não convém E depois de ter zerado esse jogo algumas vezes Eu desenvolvi a minha forma de jogar ele Ok? Então você já pega esse equipamento Que parece um tablet aí Que vai te dar acesso a várias coisas no jogo Então no início é muito intuitivo Só que o jogo pode ser chato Muito chato Se você vê ele da perspectiva dos Eldas antigos Exemplo, Ocarina of Time Que às vezes você pega um guia, um detonado Rapidinho você pega o jeito da coisa Ali você está zerando e depois você zera o jogo Você decora o jogo na cabeça e zera ele sozinho Esse jogo não é diferente na questão de você aprender E depois zerar ele do seu jeito Isso aí lógico e evidente, né? Mas esse jogo aqui, cara Como ele se baseia muito naqueles estilos De jogos de MMO Se você nunca tiver jogado MMO na sua vida Provavelmente você vai achar esse jogo aqui A oitava maravilha do mundo Estou sendo sincero Você vai ficar impressionado Ainda mais depois que você aprende a jogar ele Que é o que acontece com muitas pessoas que jogam esse jogo Como eu já tive experiência com outros MMO Por exemplo, o jogo que pra mim é o melhor que eu joguei na minha vida Que é o Lineage 2 Esse jogo não me impressionou muito Pelo contrário Eu custei pra ter afinidade com ele Beleza? Mas depois que eu peguei o jeito no jogo Eu confesso que eu comecei a gostar muito E gostando muito eu tentei aprender muito o jogo E muitas coisas que eu aprendi nesse jogo Eu vou colocar nesse detonado Vai ter 3 Glitter que eu vou usar Normal Mas não vou fazer todas as Trine, né? Porque a Trine quando você completa as 120 Eu vou fazer 120 Porque eu não vou fazer a DLC Quando você faz 120 Trine Você ganha aquela roupa clássica do Link, né? Aquela roupa verde e tal E ela tem um adicional legal Porém, as roupas que eu provavelmente vou pegar nesse jogo Eu acho muito superior Muito melhor, entendeu? Então eu vou focar nisso Primeiro, nós vamos fazer aqui rapidinho As 4 primeiras Trine, né? Que elas são, na verdade, tutoriais Entendeu? Você não vai me ver andando no meio do mato Caçando sapinho Caçando sei o que Se por acaso você pegar um item Que eu não pegar Não tem problema Se eu pegar um item E você também não tiver esse item A princípio Também não tem problema Nem vou conversar com aquele NPC Que ele vai passar algumas dicas E eu não vou ficar traduzindo nada Eu vou focar naquilo que tem que se focar no jogo Beleza? Então vamos lá Não vou ficar fazendo muita coisinha Chatinha no jogo não Beleza? Então eu estou só descendo aqui Você vai ver a estradinha aí Tudo bonitinho, né? E aí você vai ser sinalizado Na verdade eu apertei aqui sem querer Pronto Eu não conversei com o NPC no fogo Você podia conversar com ele Mas se você sair descendo e andando Tá vendo? Você é sinalizado E o jogo vai te falar Pra você olhar no mapa, né? É um tutorial na verdade Pra você aprender a usar esse equipamento E ele automaticamente aqui Já me mostrou onde que eu tenho que ir Tá vendo? Tá? Então Tá bem É bem simples no início É muito intuitivo Cara, não precisa de ficar no início assim Com aquela loucura De ficar Eu tenho que cortar a árvore Tenho que pegar a maçãzinha ali Fazer tal coisa Se você quiser pegar Fique à vontade Beleza? Eu não vou fazer isso não Ah, que ali já tem um baú Que tem uma espada Não sei das quantas Sem chance, velho Vou tentar ser bem incisivo Fazer um guia bem tranquilo E De boa Tem umas partes, tá? Desses monstros assim Que vai caindo assim Se você quiser pegar Pega Se não quiser pegar Não pega Tá? As flechas eu acho interessante pegar Porque esses inimigos aqui Porque esses inimigos aqui Eu vou matar eles Usando o arco e flecha Ah, e também dá a dica De como usar os comandos Coisas muito básicas Intuitivas Acho que não precisa De ficar explicando Até mesmo você mapeia O jogo da forma Que você quiser Então Beleza Pronto Já chegamos Aqui tem uma espada Ele dropa uma espada E um escudo Que eu vou usar aqui No início é muito Muito simples Então aquela fissura Que a gente já fica Pensando assim Nossa, eu tenho que pegar O item tal O negócio tal Cara Tranquilo Não precisa Desesperar Com isso por agora não Então chegamos No ponto Que o jogo nos mostrou Que é Como eu falei É extremamente intuitivo O início desse jogo Não vou ficar fazendo Aquelas manobras loucas Que eu vi uns caras Fazendo nos guias Pra você conseguir Fazer um atalho Passar pra um lugar Tal mais rápido Não Na hora que for Pra fazer Algum glitch Alguma coisa assim Eu vou explicar direitinho Como é que faz Tá Pra dar certo Que Até os glitch Nesse jogo Dependendo do glitch Que você vai fazer É muito difícil Então se você vai usar Não gosta de usar Esses negócios de glitch Se você não quiser usar Faz do jeito convencional Farmando certas coisas Fica à vontade Se você for seguir Esse guia E fazer do jeito Que eu estou explicando Eu vou deixar De um jeito bem explicadinho Pra você conseguir fazer Beleza Então já liberamos aí O primeiro Platô Ou torre É a torre né Pra gente poder Identificar as áreas Do jogo Essa questão Da identificação Das áreas Como eu vou Digitar um norte Aqui no jogo Um local Pra poder ir É Então vai ser assim Se no meu caminho No meu trajeto Tiver uma trine Se for Vantajoso fazer ela Eu vou fazer Se não for Eu não vou fazer Até mesmo porque Eu não vou fazer Todas as trines Do jogo Tá bom Então aquele NPC Que eu não Conversei com ele Ele vai aparecer aí Vai conversar comigo Eu vou cortar Essa conversa Tá E agora Nós temos que fazer Quatro trines Beleza Se você apertar O menos ali No controle Eu vou marcar Essas trines Faça isso também Se você quiser Você clica Acho que agora De início Eu não sei se dá pra marcar Dá sim Já dá pra marcar Então beleza Se apertou O analógico Pra baixo Tá vendo Ele dá automaticamente Um zoom Analógico direito Então marca Essas 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 trines Né Essas santuários Que eu tô marcando Tem um lá em cima À esquerda Aqui Acho que é legal Deixar eles marcados Porque aqui Do platô Você consegue ver todos Então já vou marcar Os quatro Pronto Falta só mais um Que ele tá ali Tá bom Essas Esses quatro locais Que ficou bonitinho Faz isso também Pra te ajudar Então beleza Esses quatro locais Que eu vou explorar É o seguinte Deixa eu descer aqui De boa Tem que tomar cuidado Porque aqui também É mestre pra morrer Na hora que você for descer Desce com calma Pra você não morrer Esses quatro locais Que eu vou explorar Aqui Eles são uma espécie De tutoriais Eles vão explicar Na verdade Nós vamos pegar Umas runas Que são habilidades Do Link E eles vão explicar Como que usa Essas runas Até mesmo A mecânica Do jogo Então Isso aqui É obrigatório Fazer E depois que nós Completarmos Essas quatro Trines Nós vamos Ganhar Desse NPC Aqui Um paraglider Que é aquele Tipo um Um paraquedazinho É um paraglider Um paraquedazinho Que nós vamos usar Durante todo o jogo Tá bom Então ele já está nos dando Algumas dicas aqui Da Strine E tal Alguns inimigos Tem muita coisinha No jogo Para se explorar Mas Eu não vou ficar Perdendo tempo Nessas coisas Beleza Eu vou fazer O que eu julgo Que é melhor Para zerar Esse jogo Assim De um jeito Bem bacana Pode confiar Nesse guia Nesse detonado Aí Senão vai se decepcionar É E os vídeos Eu vou tentar Fazer uns vídeos De Eu não quero saber De Paraguai Os vídeos vão ser De Uma faixa De uma hora Porque pode ser Que esse detonado Fique um pouco grande Vou tentar simplificar O máximo possível Das coisas Para ele também Não ficar tão grande Então vamos lá Então Essa primeira Trine aqui Nós vamos fazer Ela Igual eu falei As trines Elas Servirão Como tutoriais Que eu acho Muito interessante E Nós vamos pegar Runas Runas São habilidades Que vão ser Vinculadas Ao nosso Tablet A esse Itemzinho Que o Link Usa ali na cintura Essas habilidades Especiais Elas Serão de Extrema Utilidade Durante todo O jogo Elas serão Aprimoradas Que é Eu vou focar nisso Eu vou fazer Essas quatro Trine E a próxima missão É a gente Na cidade De Cacarico Rapidão Fazer umas coisas Básicas E liberar Os dois laboratórios O meu foco Desse jogo É liberar Primeiro os dois Laboratórios O primeiro É para a gente Fazer os upgrades Das nossas runas Das nossas habilidades E o segundo Já é conseguir As armas antigas Inclusive O set Anciente E as armas Anciente Porque é Muito bom Ter esse set Que é o set Na minha opinião Mais forte Desse jogo E que tem O set Ele Se você Seguir as instruções Se você conseguir Evoluir ele Liberar A proeficiência Desse set Ele tem um combo Muito legal Com armas antigas Para você Dar danos Absurdos Nesse jogo Então eu vou Explicar isso No guia E vou focar Em fazer isso O mais rápido Possível Beleza Então bora lá Então né O nosso Equipamento Recebeu a primeira Runa Que é Uma espécie De um imã O magnetismo Que é muito Tranquilo De usar também No início Quando a pessoa Estou jogando A primeira vez Parece que Isso é um saco De usar Mas é só você Apertar o L Aqui né Do controle E aprender A manusear Se você apertar A cruzinha Se você estiver Jogando no lit Vai ser a cruzinha Você faz Esse equipamento Para trás Para frente Ou para os lados Ou se você For na analógica Ele vai para cima E para baixo Tá vendo É bem tranquilo Mas treina Porque eu sei Eu já passei por isso No início É bem desconfortável Manipular Essas coisas Aqui Depois a gente Pega a manha Então aqui Nós vamos ter O primeiro inimigo Aqui do jogo Que a gente Vai enfrentar Que eu vou vencer Ele batendo Nele com esse Com esse caixote Se você quiser Bater nele com aquela espada Que você pega Ali no início Fica à vontade Mas eu acho Muito fácil Vencer ele Usando o caixote Escondendo atrás Aqui ó Esses itens Ancientes Itens antigos Tal Vai ser de extrema importância Nessa jogatina Agora Nós vamos ter Bem pouquinhos Mas já pegando Todos que aparecerem Esse vai ser um glitch Que eu vou fazer no jogo Para a gente ter 999 de todos esses Todos os itens antigos Essas peças antigas Assim são chamadas Vai ser o glitch Que eu vou usar no jogo Se você não quiser usar Fique à vontade Para jogar do seu jeito Mas Vai ser de extrema importância Entendeu Pegar esses itens aí Bem tranquilo A primeira Trine É muito fácil Ah e detalhe Eu não vou ficar explorando Trine assim Toda não Ah porque na Trine Tem um baú ali E tal Não sei o que Que ele tem Não sei quantas rupias Cara eu não vou fazer isso não Entendeu Essa cutscene Eu só não vou Essa cena Eu só não vou cortar Porque não tem como Eu vou cortar todas essas cenas Aqui também Ah deu pra cortar Esse item aí Esse Spirit Orb Uma orb espiritual Do espírito Cada quatro Que você pega Depois você vai trocar Ou por coraçãozinho As famosas Heart Peace Ou por Estamina Vigor De início Todos os que eu pegar Eu vou sempre colocar em vigor Mas você vai jogar Com três corações O jogo todo Não Esse jogo tem uma Mecânica muito interessante Que é Cozinhar Entre essa parte Da gastronomia E cozinhando Nesse jogo Você consegue Aumentar seus corações Assim De forma absurda Eu vou explorar Muito isso Então pode ficar tranquilo Que coração Nesse jogo Não vai faltar Beleza Pode seguir As minhas instruções Sem medo de ser feliz Que vai dar certo Então pronto Fizemos essa primeira Trine Que foi Igual eu falei Um tutorial Obrigatório Por sinal Para a gente Pegar uma runa Que foi Tipo um imã Dá para cortar Esse diálogo Tudo Eu estou apertando Ele me explicando Tá filhão Beleza Pronto Então Agora se eu não me engano Já dá para a gente Fazer Uma espécie De teletransportar Se eu quiser Viajar Dá para viajar Só que como Essa Essa que eu marquei Está muito pertinho Eu prefiro ir Andando Eu acho mais prático Isso mesmo Deixa eu ver Se dá para ir por aqui Essa estamina Que ela Ela é usada Para tudo Para você poder escalar Para você correr E tal No começo A gente começa Tão Tão Nubizinho Tão Simples Eu vou deixar Ali com Basicamente Dois Esse Que é o que a gente Comece Mais dois Anéis Daquele verde Para a gente ter Estamina Assim a vontade Para a gente poder Correr bastante Quando for Usar o paraglider Para poder ficar Bastante tempo No paraglider Então O meu foco A princípio É Melhorar Nossa estamina Como eu falei As heartpieces Elas serão Melhoradas Com A técnica Desse jogo De cozinhar Aí eu vou explicar Os melhores Itens para você Cozinhar Para você ter Uma quantidade De corações De vida Absurda Então vamos Continuar Eu não voltei Usando A forma de Transportar Ou teletransportar Para Para o platô Porque senão Depois nós vamos Ter que descer E descer Daquele platô Vai por mim Uma hora ou outra A gente acaba Caindo Ah e detalhe Eu não sou Invencível Nesse jogo Esse meu guia Aqui Eu posso morrer Isso aí Pode acontecer E como eu vou Evitar fazer o mínimo De edições Possíveis Porque perde Muita qualidade Do vídeo Então já estou Falando que A fatalidade Ela pode acontecer Da forma mais Espontânea Possível Então chegamos Ali Está ali A trine Que eu marquei De verdinha Cuidado Quando você for Passar perto Desses Negócios Na água Porque as vezes Um ou outro Pode ser um robô Armadilha E vir te atacar E se esse inimigo Te atacar agora No início do jogo Só foge Não tenta enfrentar Esse inimigo Esse aqui é tranquilo Você pode chegar E falar para você Clicar Pode clicar E pegar o item Para mim Veio esse parafuso Se para você Vim outro item Não tem problema Não tem problema Não tem problema Esse início Ele é muito Aleatório Mas não tem problema Chegue perto Dessas cartas Olha você Vem agora Um outro item Cuidado com esses Inimigos Porque um ou outro Pode estar vivo Se ele começar A te mirar E fazer que vai Te atacar Sai fora Não tenta enfrentar Esse inimigo Agora Olha lá O que ele Ele está vivo Porque se você Tentar Ele vai te matar É impossível Vencer esse inimigo Agora aqui Assim Viu cara Pronto Eu escondi aqui Sem nenhum problema Estou escondido Para ele Tirar um pouco A atenção dele De mim Vou fazer isso aqui Sai fora daqui Porque ele pode Me matar Esse também Está vivo Falta de sorte Vambora Mirou Você sai fora Não é difícil Não É tranquilo Pronto Chegamos aqui Mais uma Trine Ou Santuário Eu vou falar Santuário Às vezes Pela força do hábito E pelo costume Pode ser que eu fale Trine Mas Eu vou falar em português Santuário Então beleza Nosso segundo Santuário Esses quatro primeiros São obrigatórios Como eu falei Desde o início E se você curtir Esse tipo de conteúdo Se inscreve Dá um joinha Se você gostar Desse Detonado Cara Se inscreve aí E faça seus comentários Beleza É mais um Mais um Guia aí Fadado ao fracasso Porque todos os guias Que eu faço Detonado Não vai muito Para a frente Não Esse Creio que não vai ser Diferente Mas que já é um jogo Mais antigo Então tudo que tinha que Falar deles Já falaram Mas acho que não custa Nada Eu Eu tentar Fazer um guia Para passar a minha visão Do jogo E principalmente os caras Que tomaram um ranço Desse jogo Talvez se dá uma chance Para esse guia aqui Talvez Mude de ideia Vamos lá Então agora a gente pode Plantar essas bombas Tá Que vão ser de grande Utilidade Se você Dar um toquinho Para cima Na cruzinha Você vê que nós Já temos Dois tipos de bomba Que foi o que a gente Acabou de pegar E o magnetismo Ali Essas bombas Vão ser de grande Utilidade Depois também Elas vão passar Por um upgrade Vão ficar bem melhores Mas De início Eu quando Eu vou colocar Uma bomba no chão Eu normalmente Coloco essa quadradinha E quando eu vou Tacar no inimigo Eu taco a bomba Redonda Eu costumo fazer isso Mas Tanto faz É tudo a mesma coisa Vai mudar nada Lançar ela é com R Tá Cuidado Para não confundir Porque esses negócios Que essas bombas Nós sempre lasca a gente Quando a gente confunde Os botões aqui Isso acontece demais Essas músicas das trine Elas aparentemente Elas parecem tão legais Mas depois Vai ficando Tão cansativo E é aquilo Ainda mais no trine Que o cara agarra Eu passei por isso Quando eu zerei a primeira vez Eu fiz todas as trine Que dor de cabeça Que deu fazer isso tudo Então de início Aqui ó Você pode vir aqui Eu prefiro É É Ir fazendo As que precisa fazer Lógico Mas eu não vou fazer todas não Eu não vou fazer nem metade Das 120 Que tem pra fazer Que não é necessário Se eu quiser zerar Cara Não é necessário fazer tudo não Viu Mas se quiser fazer Fica à vontade também Esperar lançar Não é que lançar A gente detona Acho que vou ter que jogar mais uma É porque eu não gosto De ficar muito perto Das explosão das bombas Não Ó Não caiu não Pronto Agora deu certinho Ah Esses metais Assim ó Essas pedras Que eu pego Eu vou vender tudo Ah Vou guardar uma pedra dessa Porque depois Talvez precisa Pra criar uma arma Tal Nesse guia Você não vai precisar Toda pedra Se você pegar Todos esses trens Pode vender Não precisa nem ter medo Não Nesse guia Pode vender Deixa eu cortar Essas cenas Agora todas Então mais uma Orb Lembrando que A cada quatro Você depois pode trocar Por uma heart piece Ou por um ponto De vigor Eu sempre Estamina Eu sempre vou colocar Estamina No início E agora Nós vamos passar Boa parte desse jogo Jogando com poucos Corações Até a gente conseguir Cozinhar Os alimentos Que aumentam Nossos corações Então vai ser Nessa pegada Agora é o seguinte Os outros As outras Estão Estão um pouquinho longe Está vendo Deixa eu ver Se não tem nenhum risco Ir andando Se eu sentir um risco Por causa daqueles inimigos Eu não irei andando Mas se eu ver Está tranquilo Deixa eu ver Aqui Vamos fazer o seguinte Aqui ó Vai para aquela Onde que o link Deixa eu pensar Se é vantagem Isso É vamos para o local Vamos para o local Onde que você começa O jogo com o link Beleza? Pode fazer isso aí As vezes Se eu for para um lugar E eu ver que não é muito Vantajoso ir nesse lugar Eu simplesmente Uso o teletransporte E volta Eu posso fazer isso Tá? Que não é Se eu falar assim Que eu vou lembrar 100% de tudo Eu não vou Mas 99,9% Eu vou lembrar Estou zoando Só que não Aqui dá para você Descer Escalando Sempre que você For descer escalando Espera aparecer Aquela mensagem Ali Climbe Sei lá o que Que é onde você Pode pregar a mão Ali E descer Tem formas de você Descer Que é escorregando E tem formas de você descer Que você vai pular Quando você tiver o paraglider De início Você não vai fazer isso Que é perigoso Aqui ó Se tem lugar assim Que você vê assim Você pode fazer essas coisas Tá vendo? Descer Soltar Mas Na dúvida Desça Até o final Para você não morrer de queda De altura Pronto Aqui tem um negócio aqui Que você viu De onde que eu saí do link Eu vim para a direita E desci até aqui embaixo Tem um baúzinho Peguei o Amber Se você não achar Não tem problema não Não comece uma rebelião Que é macochão Não precisa disso Nós vamos ter muito dinheiro Nesse jogo Muito Então Tranquilo Então Nesse lado aqui Eu estou passando aqui Nesse canto Tá vendo? Passando pelo canto Vamos passar aqui Se eu ver alguma coisa assim Para pegar Algum itenzinho Eu vou pegar Se você ver E eu não peguei Se você está vendo E você pega Aqui ó Por exemplo Eu vi uma plantinha aqui Pega Se você não ver E não pegou Não precisa sofrer Tá? Aqui ó Tem essas verdinhas aqui ó Que essas são boas Porque elas aumentam A sua estamina Então Se você viu Você pega Se por acaso Você não ver E não pegar Não precisa sofrer Vai ter isso aqui Durante todo o jogo Aqui ó Tem uma plantinha verde aqui ó Vamos pegando Também aqui A princípio Elas vão dar Esses coraçõezinhos aí Depois tudo aqui Cara A maioria desses negócios A gente cozinha Se eu precisar De comer alguma coisa dessa Para recuperar um coraçãozinho Eu vou comer Mas o foco não é esse Mas se você também precisar Agora você vê um largatinho Se conseguir pegar Beleza Se não conseguir Não tem problema Tá bom? O foco é chegar Lá no local Da outra trine Eu estou indo por aqui Porque eu acho Mais fácil Passar por aqui Tá? Eu vou nessa agora Mas se você tiver Se quiser ir em outra Tal Esse começo Ele é muito intuitivo Você não precisa seguir O que eu estou fazendo Entendeu? Aqui ó Eu gosto de passar correndo Tem uns inimigos Mas eu não enfrento eles não Só que eu dei o mole Eu gastei minha estamina Se você fizer essa burrice Que eu fiz Cuidado Pronto Vambora Aqui ó Tem um lugar para subir Vou só olhar aqui Tá vendo? Eu vou subir ali Naquele lado ali Dá para passar correndo Se você quiser lutar Fica à vontade Eu não luto nesse iniciozinho não Nossa Me acertou Tá vendo? É muito pouco O dano que a gente toma Aqui no inicio Muito pouco mesmo De flecha Se for na porrada Aí já é outra história Então beleza Ok Ah Deixa eu só mostrar aqui Se você quiser fazer isso aqui Pronto Ok Estamos quase chegando No lugar onde eu quero ir Tem outros caminhos Que as vezes fica mais fácil Tem Se você achar um caminho Mais fácil Fica à vontade Eu prefiro passar por aqui Estamos quase lá Aqui cara Se você usar o sistema de stealth Que é você Apertar o analógico Aqui assim para baixo É interessante Que você passa Sem chamar a atenção Daquele guardiãozinho Mas se chamar também Cara Não tem muito problema não Aqui É aqui ó Detalhe Esse lugar que eu estou aqui É importante você vir Tá? Para pegar Essas pimentas aqui Essa tocha também é legal pegar Pega essas pimentas Tá? Isso aqui tem que pegar Ó Ok Continua no sistema De stealth Tá? A tocha que nós pegamos Nós vamos usar ela Aqui agora Isso aqui é importante Pega aquelas pimentas Tá? Debaixo dessa árvore Olha a localização Se precisar de um auxílio Eu vou colocar aqui No mapa aqui Só para lembrar Onde que está Porque aqui tem uma panela Além de uma panela Eu vou colocar aqui também Se a gente precisar voltar Aqui depois Que aqui tem comida É se colocar panela Dá para saber Que é uma comida E aqui ó O cara podia sair fora Dali Pronto Ele dormiu Ótimo Se tiver de noite Aqui né Que tem como Aqui ó Vamos cozinhar Esses Ih ele me viu Que chato Vamos fazer o seguinte Mas não tem problema não Daqui a pouco Ele vai parar De encher o saco Deixa eu ver se vai dar certo agora Deixa eu ver se vai dar certo agora Pronto né O que alerta Os caras morreram Agora eu vou esperar um pouquinho Para ver se eu consigo Cozinhar aqui agora Pronto Beleza Acho que agora dá Ainda não Mas tá só para mim Conseguir cozinhar Vamos ver se agora Eu consigo cozinhar Pronto Sempre aqui Eu vou pegar 5 né E vou jogar no caldeirão É a coisa mais fácil Do mundo cozinhar Pronto Deu 12 e meio 12 minutos e meio De resistência ao frio Faça isso Porque nós vamos Para a parte do jogo Agora eu vou cozinhar Essas 4 aqui também Essa vai dar menos tempo Porque foram menos pimentas Tá Então essa vai dar 10 minutos Então beleza Eu tenho Uma de 12 E uma de Ah eu vou cozinhar Isso aqui também Esses dois Se você não tiver O total Cozinha que você tem Isso aqui é só para aumentar A minha estamina Se eu precisar Numa urgência O verde Aí vai aumentar Aquela rodinha De estamina E esse aqui te dá HP Coraçãozinhos Só se você precisar Recupera 5 Tá vendo Pronto Então é o seguinte Aqui nós temos Uma parte fria do jogo Então eu vou ter que usar Essas Esses pratos O de pimenta Tá vendo Que ele é resistente ao frio Então você vai continuar Indo direto Nessa parte aqui do jogo Onde tem essa ponte Aqui E aqui você vai ver Que o link Vai dar um alerta Um sinal Que ele está sentindo frio Estourou E ele está sentindo frio Coma Essa porção Eu vou comer de 12 Porque para o meu tempo Sobrar Beleza Aqui cara Foi chato Porque como está de noite Eu esqueci Eu podia ter dormido E deixado o jogo Durante o dia Dei mole Mas esses bichos Também são tão insignificantes Que não tem problema nenhum Pronto Então beleza Ok Chegando nessa parte Está vendo Essa portona De ferro Aqui Use o seu magnetismo Vou colocar ele reto Que eu acho mais fácil De manusear ele Pega ele aqui assim Se você cair Naquela água Você vai morrer Com certeza Então aqui Você vai colocar ele aqui Para você criar A ponte certinha Faz bonitinho Tem uns caras Que ensinam Que você dá uns glitz Você dá uns pulos Tal Não sei o que Eu não vou fazer isso Colocar a ponte direitinho Aí sim você pula Lembrando que o que pula É o X Pronto Vamos passar o negócio Bonitinho Só que aqui tem uma outra coisa Pega aquela ponte Que você acabou de usar Vou pegar a que eu usei Está vendo Manuseia ela assim Está vendo aquele tronco Ali embaixo Faz igual estou fazendo aqui Você vai ver que legal Primeiro eu vou deixar ela aqui Que aqui tem um lugar Para passar Pronto Aqui Se você colocar ela aqui Assim Deixa eu ver se vai dar certo Ali embaixo Tem um negocinho brilhando Está vendo Como ela ficou Em uma posição boa Aqui Você pode descer Se você Fizer até melhor que eu É melhor ainda Chegou aqui Vai dar a opção De você examinar Aí você aperta o A Para examinar Esse bichinho esquisito Ele vai aparecer Durante todo o jogo Outros Não dessa forma E a gente ganha Uma seed Depois Mais para frente Eu vou mostrar Como que nós vamos usar Essas seeds Para que elas são necessárias Está bom Não é nada Assim que você fala Nossa Preciso de Porque tem acho que Mais de 400 bichos Desse no jogo E eu não vou pegar Nem Ou acho que Nem um quinto Da quantidade deles Que tem Não vou Entendeu Então não precisa Esquentar a cabeça Que não É essencial Vital Nós vamos pegar Uns poucos Assim mais Porque essas seeds Elas vão expandir Esses espaços Aqui Dos nossos equipamentos Para a gente Colocar mais arma Mais espada Mais arco Mais escudo É para isso E nesse meu guia Vai ser importante Só aumentar A quantidade De arcos Arcos nós vamos precisar Porque tem um glitch Que eu vou usar Que vai usar arcos Entendeu Usar arco e flecha Então Isso nós vamos Expandir um pouco Mas não é nada Também assim Nossa Vai ter que colocar Uns 20 slots Não é É bem menos Então beleza Então eu estou Girando aqui Que eu não vou escalar Porque eu acho Que demora mais E a próxima trial Está ali em cima Está vendo Mas antes de fazer isso Você vai seguir aqui Presta atenção Vou marcar o lugar Vamos nessa montanha Aqui Tá bom Vamos lá Como você está Com a porção Você está no efeito Da porção De pimenta Você não está sentindo Você está conseguindo Sobreviver aqui Se por um acaso Acabar o efeito Você come Outra lá Que eu creio Que você fez Pelo menos umas duas Igual eu fiz Então vamos embora Essa estamina nossa No início Ela é bem zoadinha Mas cara Tranquilo Dá para jogar de boa Acelera um pouquinho Para um pouquinho Depois nós vamos melhorar Isso tudo Vai ficar muito Vai ficar muito top Então nós já passamos Da primeira meia hora Do jogo Como eu falei Que esse guia Os vídeos terão Uma hora de duração E infelizmente Essa primeira parte Realmente ela é muito demorada Não é muito Mas ela é demorada Então estou tentando Fazer o mais rápido possível Mas vai dar tudo certo Eu estou falando para vir aqui Porque nessa parte do jogo Eu vou pegar um equipamento Nesse pico aqui Aquele senhor lá Aquele velho homem Que está aparecendo Toda hora Ele vai nos dar Uma Uma túnica Uma roupa Que é resistente Ao fogo Ao frio Então você vem aqui Conversa com ele Ele vai nos dar Uma Vai dar uma dica Para você olhar Os negócios O mapa Não sei o que Beleza moço Obrigado Aí ele como recompensa De a gente ter chegado Aqui nele Ele nos dá Essa roupa Que ela é resistente Ao frio Tem cara Que eu já vi Guia Que o cara chega Aqui Passando por uns lugares E malcabuloso O cara chega aqui Nessa parte do jogo Sem pegar aquela porção Sem fazer a A refeição De pimenta Eu não aconselho De fazer isso Não Eu não tenho essa habilidade Ninja não Entendeu Eu prefiro fazer De um jeito Que eu faço E que a pessoa Que estiver jogando Na primeira vez Vai conseguir fazer Como você está Com essa roupa Se acabar o efeito Do prato de pimenta Ali Que a gente comeu Você não vai morrer Aqui mais nesse lugar Esse lugar aqui Com essa roupa O frio É suportável Tem lugares Que você vai ter Que ter outro tipo De roupa Tá bom Então eu desci Pela esquerda Tá vendo aquele Círculo ali De pedra Nesse jogo É cheio dessas coisas Tá Sempre que tiver Um negócio desse assim Até os que eu não fizesse Você vê lá Para você fazer Você faz Eu vou fazer esse aqui Que é só colocar Essa pedra Que estava aqui Próximo Próximo do círculo Olha lá Pode soltar ela aqui Pronto Aí aparece mais Um daqueles bichinhos Esquisitos Que nos dá a seed Ele é diferente Do primeiro Que eu acabei de encontrar Mais uma seed Aí para nós Se você vê lugares Que dá para fazer Que passou batido Para mim Vai lá e faça Se por um acaso Eu fizer um Que você não está encontrando Não tem problema Tá bom Isso aqui você vai achar Durante todo o jogo Isso aqui a gente não precisa Fazer igualzinho Tá Então vamos lá Agora essa parte Eu acho ela um pouquinho Chata Se você For aonde Tem os inimigos Ali Passar correndo É uma opção Roubar a comida Dos inimigos Também é uma opção Entendeu Então você que sabe Se você quiser escalar Aqui Que é o que eu vou fazer É outra opção Beleza Então vamos lá Você fala assim Pô cara Mas você está perdendo Muitas armas Muitos baús Que tem ali Ali em tal lugar Cara Eu não vou focar Muito nisso As armas boas Do jogo As paradas top Pro Para deixar o link OP mesmo Eu vou pegar Mais para frente Lógico que vai ter Uma coisa ou outra Que eu vou pegar Lógico Mas Focar mesmo Vai ser um pouquinho Mais para frente Que legal Já temos Duas orbs Essa é a segunda Trine E temos Duas seeds Próxima runa Que nós vamos pegar Vamos ver O que é Se você curte Esse tipo de conteúdo Se estiver gostando Do nosso guia E se inscreve Dá um joinha E nos ajude A divulgar O canal Que nós estamos Agora lançando Esse guia de Zelda Bridge of the White Então aqui Nós pegamos Mais uma runa Essa runa É bem interessante Que ela nos dá A capacidade De produzir Grandes Blocos De gelo Mesma coisa Apertou Se ela não tiver Selecionada Você vem aqui Se seleciona Ela dá um toque Para cima Na cruzinha Ali Na cruzinha De pad E aqui Você clica Com o L Aparece esse bloco Você aperta o ar E forma esse bloco Tá vendo Bem legal Só que aqui Eu calculei errado Se você quiser Quebrar ele Você clica Em cima dele E pronto E esse bloco E esse bloco De gelo Tem como A gente Escalar É uma runa Bem interessante Vai ter Grande utilidade Em muitos momentos No jogo Ali tem um inimigo Ali tem um inimigo Deixa eu trocar De arma Para me vencer De boa A outra forma De vencer Ele também É tacando Pomba Nele Vou fazer isso mesmo Mais itens Está vindo muito Esses parafusos Esses itens Aqui Depois nós vamos Usar eles demais No meu guia Esse item Vai ser fundamental Esses itens Serão fundamentais Ali tem uma caixa Automático Para a gente Pegar Ela tem que usar Essa nossa runa Pronto Uma lancinha Lero Lero Aqui Simples Também É tudo Igual falei É um tutorial Mesmo O início Pronto Fechamos Mais um Mais um Santuário Beleza Então Acho que O fundamental Aqui Foi a primeira Nós fizemos Um prato Que foi A comida Feita A base Da pimenta Que nos deu Resistência Ao fogo Ao fogo Ao gelo E lógico Pegar Essa tunica Que foi Legal De início Vai nos ajudar Quando for Necessário E onde Ela resistir E pronto Então Essa parte Nós finalizamos Beleza Aí Se precisar De pimenta Um lugar No jogo Que eu deixei Marcado Com a panelinha Agora Nós vamos Nesse Lugar Aqui Beleza Então Vamos lá Eu acho Para chegar Lá Para a gente Andando Nesse lugar Aqui mesmo Vou ser sincero Acho melhor Olha só Nossa Olha Sacanagem Deu uma avalanche Aqui E me acertou Não vamos Dar mole Vamos Comer alguma Coisinha Para ficar Com as Três Vidinhas Então Pronto É isso Mesmo Dá para ir Por esse Dá para ir Caminhando Aqui Nós vamos Caminhando Tem aqueles Negócios Que a galera Usa muito Que é Surfar Em cima Do escudo Cara Eu não vou Fazer Isso aqui Dá para Surfar Em algum lugar Mas eu não vou Fazer isso Até mesmo Porque eu só Tenho um Escudo Então Eu não vou Quebrar Meu escudo Com essas Bobeiras Depois eu vou Pegar escudos Maravilhosos No jogo Mas assim De início Como eu falei Que eu não vou Ficar focando Em combate Nada disso Eu vou Conservar As armas Que eu tenho Pronto Já estamos Quase lá Por aqui Não é o melhor Lugar para se Passar É melhor Escalar Aqui Assim Se por acaso Você der Uma exploradinha E tiver Aqueles Puzzles Para você Pegar Seed Faz E pega Seed Entendeu Quase chegando Nossa Dei uma aceleradinha Para mais Cansei O link Pronto Quase chegando Aquelas Aqueles itenzinhos Ali Eu vou Pegando Essas coisinhas Bobinhas Assim De vez Enquanto Também Mas não é nada Essencial Não Viu Pronto Chegamos Na última Das quatro Trine Iniciais Que eu falei Que são Tutoriais Se você Apertar O B O link Cai E se você Colocar Para cima Ele Trava De novo Para você Continuar Escalando Aqui tem Um item Que eu Não consigo Acho que Pegar Ele por Agora Deixa eu Só dar Uma olhada Dá para jogar Uma bomba Ali Para pegar Deixa eu Fazer Isso Acho que Dá Deixa Depois Eu pego Tem Outro Jeito Mais Fácil De Pegar Que é Com A runa Que eu Vou Pegar Aqui Agora Das runas Que a gente Pega Nos santuários Essa é A última Aí A outra Runa A última Runa Que são Mais uma Ela O jogo Acho Que dá Automático Para a gente Assim Que a gente Já Pega Mais Um Platô O jogo Nos Entrega A próxima Runa Então tá aí Mais uma Runa Essa runa Ela é Uma Espécie De Força De Um Cadeado Que Ela Paralisa Objetos Inimigos Durante Um Certo Tempo Tem Cara Que Usa Essa Habilidade Tem Combate Eu Acho Interessante Eu Não Vou Usar Muito Em Combate Não Eu Vou Usar Mesmo Mais Quando For Necessário Para Fazer Esse Tipo De 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 Caminho De Negócio Assim Eu Vou Usar Mas Normalmente Não Esse Não É Meu Estilo De Jogo Entendeu Ficar Usando Esse Negócio Aí Tem Um Tempo De Recuperação Todas Essas Runas Depois Eu Vou Aprimor Elas Tá Então Isso Tudo Vai Melhorar O Tempo De Recarga Das Bombas Eu Parei Tá Pra Me Conseguir Passar Que Eu Não Quero Ser Atropelado Aqui Por Essas Bolas Aí Que Isso Rebenta Com A Gente Então Aqui É Com Cautela Pra Me Conseguir Pegar Essa Caixa Aqui Se Não Não Ia Dar Tempo De Passar Se Travar Uma Pronto Um Escudinho Um Ponto Melhor Do Que Eu Vou Pegar Ela Também E Ali É Intuitivo O Jogo Já Te Dá Usar Isso Aqui O Certo É Você Bater Com A Marreta Pra Você Conseguir Jogar Essa Bola E Longe Né Você Usa O Seu Sua Rune E Depois Bate No Item Que Você Joga Ele Longe Tá Vendo Eu Usei O Pedal De Pau Você Acho Em Todo Lugar Pra Tem Mais Uma Arminha Sobrando Né Que É Esse Martelão Mas Se Bater Com Ele Também Tem Problema Não Isso Não Vai Mudar Nada Pronto Aí Fizemos Mais 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 Um Santuário E O Último Né Desses Quatro Que São Obrigatórios Tá Bom Então Nós Vamos Prosseguir Com O Jogo Estamos Caminhando Para Cinquenta Minutos De De Detonado Tá Indo Bem Super Interessante Né O Desenrolo O Rolado Jogo Aí Maçante Quando Você Vai Cego Igual Cego No Tiroteio Né Fica Bem Maçante Eu Já Passei Por Isso Com Calma Morrer Calma Continua Ali E Vai Indo Entendeu A ONPC Viu Que A GENTE Terminou E Vai Vim Pra Conversar Com A Gente Mostrar Onde Que A Gente Tem Que Ir Vai Falar Sobre As Orbs Né Tal Então Eu Vou Mostrar O Lugar Onde Que Nós Iremos Tem Os Caras Que Sabem Os Glitch Legal Trava A Pedra Bate Na Pedra Sobe Com Link Em Cima Das Pedra Gigante E Na Que Ela É Lançada O Link Voa Para Lugar Esses Tipos Eu Não Vou Fazer Não Não Sei Fazer E Acho Um Pouco Desnecessário Se Você Tá Fazendo Guia Que Quer Explicar Como É Que O Pronto Marquinhos Lero Lero Mas Tá Bom Então O Próximo Lugar Que Nós Iremos Deixa Eu Até Mostrado Aqui É Naquela Igreja Toda Detonada Tá Vou Mostrar Aqui No Mapa Que Eu Acho Interessante Tá Bom Vou Colocar Isso Aqui Beleza Vamos Lá Então Ainda Não Ganhamos O Paraglider Mas Nós Vamos Ganhar Daqui A Pouco E Aqui Vai Ter Que Ser Na Na Caminhadinha Mesmo Até Essas Caminhadas Vão Melhorar Bastante Depois Tá Tanto Com Montaria A gente Pega Uns Cavalos No Decorrer Do Jogo Tem As Porções Que Aumentam Velocidade Que Eu Adoro As Porções De Velocidade Eu Gosto Demais Eu Para Ser Sincer Eu Acho Que Com A Porção De Velocidade É Melhor Do Que Você I Até Com Cavalo Dependendo Do Cavalo Da Situação Pronto Já Estamos Chegando No Nosso Lugar De Interesse Pronto Olha Aqueles Robozões Ali Aqueles Objetos Estranhos Ali Sempre Que Você Vê Um Assim Que Ele Não For Te Atacar E Não For De Ataque É Interessante Você Chegar Nele E Clicar Nele Para Você Pegar As Peças Sabe No Inicio Aqui É Muito Bom Todos Tem Né Desses Que Estão Parado Assim Pega O Máximo Que Dê Você Vê Que É Que É Fria Você Não Pega Não Tem Uns Que Vão Estar Numa Poça D' Água Que É Interessante Você Virar Eles Isso Vai Ser De Extrema Importância Mais Pra Frente Que Virando Eles Você Pega Mais Itens Sabe É Muito Bom Fazer Isso Estou Só Pegando Esses Parafusões Aí Mas Pronto Então Chegamos No Local De Interesse Aí E Ali Na Frente Tem Uma Estátua Então É Nessa Estátua Que Nós Iremos Nessa Parte Do Jogo Essa Estátua Toda Vez Que Você Vê Essas Estátuas Aqui Elas Que Te Dão Opção Para Você Escolher Se Você Tiver Quatro Orbs Ou Mais Acumuladas E Trocar Por Heart Peace Ou Por Vigor Estamina Eu Vou Mais Para Frente Bem Mais Para Frente Que Eu Vou Pegar Coração Mas Vai Ter Uma Estátua Também Lá Na Frente No Jogo Que Ela Nos Dá A Opção De Você Trocar Se Você Querer Agora Tirar Estamina Por Coração Vai Ter Uma Estátua Tipo Essa Que Faz Essa Função Aumentou Um Pontinho Você Fala Pô Peguei Quatro Negócios Para Ganhar Um Pontinho Cara Super Tranquilo Pode Fazer Fazer Sem Nenhum Problema Agora Aquele NPC Vai Chamar A Gente Lá Em Cima Nós Vamos Lá Rapidão A Melha Forma De Subir Ali Tem Uma Escada Por Aqui Cara Pega Isso Aqui Sério Você Vê Esses Robozões Aqui Mesmo Que Se Eu Não Venho Mesmo Para Mim Isso Não Tem Problema Nenhum Viu Se Você Vê Sério No Meu Guia Esses Vão Ser De Extrema Importância Então Nós Aumentamos Um Pontinho Né Nossa Estamina Que Vai Ser Bem Interessante No Decorrer Do Jogo Se Você Pular Na Escada Dá Também Só Que Você Perde Um Pouco Estamina Então Calcula Direitinho Que Você Consegue Fazer Legal Então Aqui Pronto Chegamos No Lugar De Interesse É No Topo Aqui Dessa igreja Dessa templo Que Tá Todo Detonado Então Aqui Vão Ser Feitas Algumas Revelações Eu Não Vou Deixar Essas Cenas Eu Já Falei Mas Se Você Assiste A Cena Você Vai Entender Que Esse Cara É Um Rei Antigo Ele Vai Explicar Sobre O Que Aconteceu Vai Falar Alguma Coisa Sobre O Link Ele É Um Rei Bem Bacana Sabe Chique O Estilo Dele Mas Eu Vou Cortar Até Mesmo Que Já Tá Caminhando Aí Ele É Um Rei Tá Vendo Ele Vai Nos Dar Um Paraglider Que Sempre Se Você Pular Se Você Apertar O X Vai Fazer Com Que O Link Plane Tá Então Nós Terminamos Aí As Quatro Chines Obrigatórias Ganhamos Nosso Paraglider Para A gente Prosseguir Com As Missões Então No Inventário Rapidão Deixa Eu Ver Um Negócio Aqui Estou Cheio De Arquinhos Zoadinhos Tá Vendo Esse Estranho Fora Aqui Tem Um Arquinhos Mais Decente Que Não É Nada Assim Formidável Mas É Um Arco Que Bate 14 Interessante Então Agora A gente Tem Que Na Impa Tá Essa Personagem Que Fica Aqui Beleza Acho Que Seguinte Agora Sempre Que Eu Quiser Fazer Com Que A Área Reconhecer Uma Área Tipo Igual Assassin's Creed Eu Tenho Que Achar Um Platô O Platô Subo No Platô Identifica A Área E O Mapa Fica Visível Para Mim No Início Muito Lugar Eu Vou Passar Assim Sem Enxergar Direito O Platô Então Em Muitos Lugares Eu Vou Conseguir Enxergar O Platô Beleza Que É Assim Aí Que A 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 Você Você Até Se Orienta Melhor Para Você Saber Onde Que Ele Está Nossa Esse Aqui Não Está Na Direção Ali Acho Que Aquele Inclusive Que Eu Vou Nele Agora Outro Platô Está Vendo Exatamente Esse É Já Marquei Pode Marcar Cara Assim Se Eu Precisar De Um Platô Específico Eu Vou Marcar Depois Eu Tiro A Marcação Também Que Eu Precisa Marcar Outra Coisa Entendeu Isso É Muito Relativo Tá Mas É Uma Boa Sacada Fazer Isso Aí Então Agora A 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 Então Partiu Para o Próximo Lugar Do Jogo Então Aqui Eu Estou Chegando Em Uma Hora De Guia De Detonado Então Vou Fazer O Seguinte Vou Dar Uma Descida Aqui Podia Ter Terminado Bonitinho Ali No Platô Mas Cara Sem Frescura Um Negócio Bacaninha De Boa Cheguei Mais Um Lugar Aqui Tá Nessas Ruínas Aqui Né Outpost Ruínas Vou Pegar Isso Aqui Que Eu Estou Espar Essa Pedra Legal Mas Se Você Não Tiver Pegado Ela Não Tem Problema Isso Aqui Está Cheio De Isso Aqui No Jogo Esse Carinha Aqui Dá Para A gente Levantar Usando Isso Aqui Deixa Ver Se Vai Cair Mais Alguma Coisa De Ele Olha Lá Cai Um Até A Próxima E Valeu